...dera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a fazer a entrega de votos de congratulações com a Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima do município de Estiva, pelos 65 anos de sua fundação. Passo, neste momento, a palavra para o deputado Dalmo Ribeiro, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações. Antes, nós queremos convidar para fazer parte da mesa diretora o senhor Wagner Abílio Belisario, diretor-presidente da Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Convidamos o senhor José Roberto Pereira, presidente da Câmara Municipal de Estiva. Convidamos o senhor Roque José dos Santos, assessor contábil da Câmara Municipal de Estiva. Passamos a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo presidente Carlos Pimenta. Quero inicialmente agradecer a vossa excelência, dentro dessa pauta realmente muito concorrida desta comissão, para abrir um espaço para fazer, neste momento, essa significativa homenagem. Eu quero saudar o caríssimo presidente da Câmara, o Zé Roberto Pereira, que está representando a nossa Câmara Municipal de Estiva. Quero saudar também o Roque José dos Santos, assessor da Câmara Municipal. E também, por último, fiz questão de destacar o nosso provedor da nossa Santa Casa, o meu dileto amigo, Wagner Belisario. Presidente, muitas vezes nós somos obrigados a olhar as pessoas que cultivam, que semeiam o bem, trabalham incansavelmente para a sociedade, para a cidade, para os ricos, para os pobres, para os pretos, os negros, para os brancos, para as crianças, para os idosos, enfim, para toda a sociedade. Este momento, para mim, tem uma significação muito importante. Estamos homenageando uma Santa Casa de Misericórdia do meu sul de Minas, de Estiva. Conheço o trabalho, o que representa essa importante instituição de caridade ao povo, à sua gente, através de todos aqueles também que fazem parte do corpo administrativo, do corpo clínico, e todos que têm testemunhado um trabalho incansável em favor dessa instituição. Vossa Excelência sabe muito bem das dificuldades que têm passado as nossas Santas Casas. Mais do que nunca, Vossa Excelência, que preside tão bem esta comissão, na próxima semana, irá debater também as crises das nossas Santas Casas, que estão enfrentando no seu dia a dia, nos seus municípios, e, particularmente, no atendimento aos seus munícipes. Lá na nossa Santa Casa, não é diferente, presidente. No mesmo caminho, da mesma maneira que outras casas estão vivendo, também é a nossa Santa Casa de Estiva. Mas é importante, sim, no momento que chega a marca de 65 anos de atividade ininterrupta, nunca chegou, praticamente, a ir falar não ao seu povo. Meias portas, com pouca gente, salário atrasado, mas sempre foi essa prestação de serviço à saúde, à dignidade humana, e, principalmente, no atendimento a todas as pessoas que procuram a Casa Santa. E eu quero, neste momento, me render aí essas homenagens a todos aqueles provedores que trabalharam muito em favor da nossa Santa Casa de Estiva. eu sei o trabalho, como é difícil manter uma instituição de caridade, sei da importância que a nossa Câmara Municipal tem sido a grande parceira, também, da Santa Casa, como também do prefeito municipal, doutor Eugenício, também olhando, testemunhando, repassando os recursos com tanta dificuldade para o funcionamento deste hospital. mas, atrás de tudo isto, dessa instituição, nós sabemos que hoje precisamos ter um provedor, precisamos ter um administrador voltado aos seus olhos, o seu coração e a sua vida, ao trabalho da Santa Casa. E eu estou imensamente feliz, honradamente, duplamente honrado de fazer uma homenagem à nossa Santa Casa de Estiva e, muito mais ainda, caríssimo presidente, de homenagear um querido amigo, um amigo que eu conheço, sei das suas qualidades há quanto tempo, desde quando o líder estudantil da Escola Cônico Francisco Estela, quando liderou um grande trabalho para buscar reformas da sua escola, lutando incansavelmente em favor da educação do município. Hoje, já formado advogado, já exerceu a presidência da Câmara Municipal por dois mandatos, tem sido, acima de tudo, esse homem incansável. Graças a ele, a sua abenegação, deixando a sua família, deixando os seus afazeres, ele tem feito o que é possível para o funcionamento da nossa Santa Casa. em pouco tempo, presidente, com a ajuda da sociedade, do povo, da população muito caridosa, da nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, de toda a sociedade, o nosso presidente tem sido esse maestro, de fazer com que a nossa instituição funcione e o funcionamento cada dia melhor de atendimento, com todas as dificuldades que as Santas Casas funcionam. há pouco tempo, teve uma dificuldade com referência à previdência social. Nós sabemos hoje as dificuldades também de impostos para buscar emendas parlamentares, mas ele nunca se abateu. Então, ele sempre trabalhou para o bem comum, o olhar, inclusive, voltado à educação, à saúde de todas as pessoas que moram na nossa querida Estilva. Então, com esta importância que constitui essa importante instituição, eu não poderia, presidente, agradecendo a V. Exª, para ser despercebido. Não é um telegrama, não é um cartão, eu torço aqui, ele mesmo, para receber essa homenagem da nossa instituição, da nossa Assembleia Legislativa, com os votos de V. Exª, destacando esse papel importantíssimo que a nossa Santa Casa tem feito. É um município pequeno, é um município que, com certeza, através do seu conteúdo de corpo clínico, de enfermeiros, de administradores, tem muito feito em favor da nossa cidade. Então, eu quero, neste momento, fazer essa homenagem muito justa à instituição Santa Casa e ao nosso querido provedor, o meu querido Wagner, que tem sido um exemplo maior do trabalho, de lealdade, de retidão e, principalmente, de grande vontade de trazer uma saúde melhor ao seu povo. Com essas razões, eu fico muito feliz, todas as Santa Casas vivendo essa pior crise possível. A nossa não é diferente. Nós estamos com todas as dificuldades que enfrentamos, mas hoje nós temos que comemorar. exatamente esse mês, 65 anos, já tivemos os provedores, tantos médicos já passaram, figários da paroca, já tivemos vereadores, todas as pessoas do bem que ajudaram a nossa Santa Casa a não deixar, pelo menos, suas portas fechadas. Então, eu quero dirigir-me à Vossa Excelência, caríssimo provedor, presidente, doutor Wagner, dizer que, além da nossa fraterna amizade, eu estou imensamente feliz aqui na nossa casa, na Casa do Povo, entregar a você essa homenagem modesta, mas que você tenha certeza absoluta que nós somos reconhecidos por tudo que tem feito em prol da nossa saúde, do nosso povo e da nossa gente. muitíssimo obrigado pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito, o nosso presidente da Câmara também, quero que Vossa Excelência leve todos os nossos vereadores a nossa homenagem de agradecimento, porque tem sido grande parceira do trabalho da nossa Santa Casa. Hoje, por não dizer, hoje tem o respeito da população muito forte, tendo visto o trabalho incansável que o nosso provedor tem feito. eu quero manifestar dizendo da minha enorme alegria neste momento a todos que aqui estamos passando. Muito obrigado. Antes de fazer a entrega desta homenagem à Santa Casa de Estiva, na pessoa do diretor-presidente, doutor Wagner, que está aqui presente, eu queria cumprimentar tomar liberdade de fazer dois cumprimentos. Primeiro, ao nosso querido amigo, grande deputado estadual, um dos homens de maior respeito que esta Casa tem, que é o nosso querido amigo Dalmo, Dalmo Ribeiro, legítimo representante da região do sul de Minas, e que tem feito um trabalho ímpar, não só como parlamentar, grande parlamentar que é, mas também à frente da condução dos trabalhos dessa Assembleia Legislativa. Grande parte das reuniões é Dalmo que preside e cada dia que ele passa a gente aprende mais. É um gentleman, é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande e é um defensor ferrenho das causas e das coisas do sul de Minas. e quando o Dalmo apresenta hoje esse voto de louvor, essa homenagem, essa honraria à Santa Casa, eu tenho certeza absoluta de que ele o faz por conhecer profundamente os problemas dessa cidade. Uma cidade de pouco mais de 14 mil habitantes ao lado da cidade de Pouso Alegre, que presta um grande serviço ao povo, à Santa Casa de Estiva, ao povo daquela cidade, mas também às cidades vizinhas. E o segundo cumprimento que eu faço, Dalmo, é a Santa Casa de Estiva. Eu falo como médico, como presidente da Comissão de Saúde, porque o que nós estamos vivendo e observando e sofrendo, doutor Wagner, é com o descaso com a saúde pública. Chegou a uma situação insustentável, uma saúde em que o SUS prega a universalidade, mas não tem um financiamento definido por lei, não tem uma prioridade dos governos, tanto do governo federal quanto do governo do Estado. A gente vê um subfinanciamento da saúde pública e nós sabemos o quanto é difícil você levar, você ser parceiro do SUS e você levar uma saúde de qualidade, sem receber os recursos que deveriam chegar ao município, do governo federal, muito aquém das necessidades do governo do Estado pela difícil situação que se encontra o governo do Estado para praticamente paralisou o repasse de recursos às Santas Casas, aos hospitais filantrópicos, tanto é que na semana que vem o senhor deve estar participando amanhã de uma reunião da Federação aqui em Belo Horizonte e a Federação diante da absoluta impossibilidade de levar adiante os programas e o financiamento e manter abertas as portas da forma em que se encontra hoje dos hospitais da Santa Casa de Belo Horizonte e várias outras Santas Casas e hospitais filantrópicos, resolveu tomar uma posição que eu acho que ela é legítima, embora muito dura, de poder mostrar isso para a sociedade e isso ocorrerá na próxima terça-feira, Dalmo, dia 24, na parte da manhã, mostrando que é impossível você praticar, você levar à saúde do povo com esse subfinanciamento e com o não pagamento dos recursos a que os hospitais têm direito. Tanto é que vamos fazer essa audiência pública e vai ser uma audiência em que eu qualifico como a divisor de águas. Nós temos denunciado, o Dalmo tem participado dos vários encontros que nós temos, não só das Santas Casas, mas também das prefeituras que estão absolutamente na deplentes, gastando e investindo muito mais do que deveriam investir. Com certeza, o município de Estiva deve investir muito mais dos 15% que ele é obrigado a investir. Isso é uma tônica, é uma norma entre todos os municípios mineiros. E vamos realizar essa audiência e esperamos que a gente possa, com esse movimento que está acontecendo, com as denúncias, com a pressão que vamos fazer no governo do Estado, ele possa definir que, pelo menos, a partir de agora, embora muito tarde, ele possa repassar os recursos para poder fazer frente, principalmente, aos programas de urgência e emergência. Sem dinheiro, você não pratica saúde. Eu costumo dizer que saúde não tem preço, mas tem um custo muito alto. O hospital hoje que nos procurou, Dalmo Luxemburgo, que é um hospital de referência no tratamento do câncer, foi enfático e disse em alto e bom som que já não tem mais medicamento para tratar o câncer dos pacientes do SUS. Então, eu vejo com muita alegria esse momento, porque nós estamos homenageando um hospital herói, um hospital que, ao longo dos seus 65 anos, trouxe, com certeza absoluta, muito apoio à população, muito tratamento do povo e eu espero que ele possa resistir a essa crise, ultrapassar essa crise e possa ter um apoiamento maior do governo do Estado. Então, neste momento, a presidência passa a fazer entrega do diploma ao senhor Wagner Abílio Belisario, diretor-presidente da Santa Casa de Maternidade Nossa Senhora de Fátima, do município de Estiva pelos 65 anos de sua fundação. Obrigado. 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 Passamos a palavra ao doutor Wagner Abílio para suas considerações. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta. Excelentíssimo senhor deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento da presente homenagem. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Estiva, vereador José Roberto Pereira. Senhoras e senhores. Com muita alegria, senhor presidente, participo nesta tarde desta sessão da Comissão de Saúde destinada a entregar esses votos de congratulação pelos 65 anos de fundação da Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. da minha querida cidade de Estiva. Entidade que tenho a honra de presidir já pelo segundo mandato. A Santa Casa de Estiva nasceu do sonho de um visionário. Um homem à frente de seu tempo, que impelido pela força de sua fé, quis construir em Estiva um hospital que atendesse principalmente os mais necessitados. Este homem era o cônigo Francisco Estela, carinhosamente chamado pelo povo da minha cidade de Padre Estela, que teve a ideia de construir, na década de 50, um hospital na nossa cidade. E, através de leilões, quermesses feitas de casa em casa, a população liderada pelo Padre Estela levantou o prédio que abrigaria a Santa Casa de Estiva. Não obstante, no ano de 2016, quando assumi a diretoria da Santa Casa e ela se encontrava fechada, foi através da fé e do esforço do nosso povo, uma vez mais sobre o manto protetor de Nossa Senhora de Fátima, a nossa padroeira da Santa Casa, que conseguimos reabrir nosso hospital. Não poderia deixar de fazer aqui uma homenagem aos funcionários da Santa Casa, que nunca se deixaram esmorecer, e a todos os membros que comigo compõem a diretoria e tiveram grande relevância no processo de reabertura, bem como agradecer a dedicação de cada um no dia a dia de trabalho. Agradeço, de igual forma, o apoio constante do amigo deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva e do deputado federal Bilac Pinto, que também tiveram um papel importante no processo de reabertura da Santa Casa. Como todos bem sabem, não é fácil manter uma entidade como a Santa Casa funcionando, pois enquanto o governo cobra que as obrigações fiscais estejam em dia, a remuneração que o mesmo governo paga pelo serviço prestado é muito pouco ou quase nada para a prestação do serviço de saúde. Basta ver há quanto tempo a tabela de remuneração do serviço do SUS não é atualizada. A título de informação, Sr. Presidente, trago alguns dados de atendimentos realizados na Santa Casa, isso somente no ano de 2017. Foram realizados 35.854 atendimentos, dentre eles 14.325 consultas, 8.126 administração de medicações, 324 internações e mais 2.813 observações. Diante da precária realidade da saúde pública em nosso país como um todo, buscamos, quando da reabertura do nosso hospital, conscientizar a população de que se faz necessário que tomemos para nós a responsabilidade de manter o funcionamento do hospital. O povo de Estiva entendeu e atendeu o nosso chamado. Assim, criamos, em parceria com a Companhia de Energia Elétrica, a Energiza, a doação na conta de energia para a Santa Casa, onde os interessados em ajudar assinam uma autorização que, encaminhada para a Energiza, a mesma cobra o valor da doação autorizada e repassa para a Santa Casa. E esse valor arrecadado tem sido de suma importância para a manutenção de nossos trabalhos. Resgatamos também a festa da Padroeira da Santa Casa, Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a Igreja Católica e com o auxílio das pastorais, cuja renda total arrecadada é destinada à manutenção dos serviços do hospital. Aproveito a oportunidade para agradecer ao nosso ex-pároco, Padre Júnior, e o atual pároco, Padre Jesus, pelo constante apoio à Santa Casa. Faço um agradecimento especial ao deputado Dalmo Ribeiro pela apresentação do requerimento do voto de congratulações pelos 65 anos de fundação da Santa Casa e a esta comissão, Sr. Presidente, na sua pessoa, por tê-la aprovado. Há 65 anos, a Santa Casa e Maternidade de Nossa Senhora de Fátima vem prestando um serviço relevante ao povo de Estiva e região, buscando não apenas curar o corpo, mas também dando conforto espiritual de forma humanizada a todos os que necessitam do nosso serviço, não só do atendimento de saúde, mas também de amor e esperança. São muitos os desafios que enfrentamos e tenho certeza que ainda iremos enfrentar para manter o nosso hospital aberto e funcionando, para atender da melhor forma possível a todos que lá buscarem atendimento. Mas seguimos firmes na nossa fé e com a união de toda a comunidade estivense, haveremos de ter êxito nessa grande empreitada. Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, Sr. Deputado Dalmo Ribeiro. Citando o grande mineiro Tiradentes, classificado por outro grande mineiro, Tancredo Neves, como um herói enlouquecido de esperança. Esperança essa que não nos deixa esmorecer diante das dificuldades. Disse Tiradentes, se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Desde que assumi a diretoria da Santa Casa de Estiva, pude compreender melhor estas palavras e ter a certeza que com a união de todos em busca de um bem maior e comum, com toda a certeza um dia faremos deste país uma grande nação, onde todos tenham um mínimo de dignidade, principalmente no atendimento à saúde, que, como preconiza a Constituição Federal em seu artigo 196, é um direito de todos e dever do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Indago do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estiva, Sr. José Roberto, se ele pretende fazer uso da palavra. Perfeitamente. Está ótimo. Então, caminhando para o término dessa singela e rápida sessão da Comissão de Saúde, a pedido do nosso querido deputado Dalmo, nós passamos a palavra ao Dalmo para as suas considerações finais. Muito obrigado, Presidente. Somente para, mais uma vez, agradecer a V. Exª desse espaço, dizer que, para mim, foi muito significativo essa homenagem, de uma forma singela, mas muito reconhecida pelo trabalho, pela dedicação da nossa Santa Casa, como também do nosso provedor. O provedor me falava agora há pouco e saí daqui muito animado, encorajado, com certeza, tendo em vista essa homenagem, a presença de V. Exª conosco, nosso Presidente da Câmara, e também, por que não dizer, do nosso representante também da assessoria. Eu fico muito honrado, muito feliz, e são momentos como esse, importantes para o nosso vereador, para a nossa Santa Casa. Aproveito também, com a permissão de V. Exª, para anunciar entre nós, o Presidente da Câmara de Moticião, que está aqui conosco, o nosso vereador também, os dois vereadores que estão aqui conosco, dizer que é uma alegria muito grande nós encontrarmos juntos. Estamos aqui, caríssimos vereadores, prestando uma homenagem à nossa Santa Casa de Misericórdia, de Estiva, no nosso sul de Minas. Então, Tadeu, é uma alegria muito grande também. Quem mais está aí? Muito obrigado também, muito obrigado também, você estando conosco aqui, dizer a nossa satisfação. E, por que não dizer, todos os vereadores sempre preocupam muito de todas as ações importantes para o nosso município. Muito obrigado, V. Exª. Mais uma vez, quero agradecer muito a sua presença entre nós. Obrigado, Presidente, e a todos entre nós. Muito obrigado, Almo, e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros dessa comissão para reunião conjunta, agora às 14h30. Obrigado.